Hoje eu trabalho como Open Study Developer na EGIA. Só para dar uma introdução, o Angular faz parte do meu objetivo de carreira por mais ou menos um ano e meio. Eu peguei ele bem nos primeiros releases e acabei meio que adotando como alguma coisa que eu quero cada vez mais que faça parte do que eu trabalho. Então, é importante a gente ter essas questões na cabeça. Quem que daqui trabalha efetivamente só com front-end? Bom, quem que trabalha só com back-end? Quase bem mais pessoas, né? Se não fiquem bravos, porque a apresentação tende a deixar o back-end um pouco mais vilado. Então, assim, o fato é que todo mundo aqui é desenvolvedor. Então, o fluxo funciona mais ou menos da seguinte forma. Acontece comigo, acontece com todo mundo. Você tem uma ideia e você quer desenvolver aquela ideia de uma forma rápida que não te tome muito tempo, até porque você provavelmente não tem muito tempo. E com todas as ideias que você tem, você automaticamente começa a pensar como é que eu vou fazer o back-end disso. Vou usar PHP, vou usar Java, vou usar Ruby, etc. E aí, você escolhe uma dessas tecnologias, você vai lá e fala, vou optar por, sei lá, Java. E aí, você vai cair no que banco de dados eu vou usar nesse negócio. Vou usar MySQL, NoSQL, Postgre, enfim. Uma questão que é importante você levantar num estágio onde a sua aplicação, de fato, já tenha uma visitação, já tenha usuários usando, você já precisa de performance, etc. Nos primeiros momentos, você, de verdade, você não quer se preocupar com isso. E você nem tem que se preocupar com isso. E porque se você parar, de fato, começar a se preocupar com se é performático, se não é, será que o banco de dados é melhor, será que eu vou por um negócio mais skimoless, um negócio com relacional, etc., você provavelmente vai acabar a desistir. E a sua ideia maravilhosa que você tinha para colocar no ar, que você acha que ia trazer muitos usuários, vai cair por terra. Então, assim, o que a gente vai falar aqui, basicamente, é de um termo que está bem comum, até uma palestra que teve na TrackG Mobile falou, que é back-end as a service. Você vai ter que, em algum momento, se deparar com esse termo. E o fato é que, se você juntar ele com as suas ideias, você vai ter uma produtividade bem maior para, de fato, se preocupar com o que você tem que se preocupar naquele momento, que é a usabilidade, se, de fato, os usuários estão conseguindo chegar à informação, se você está alcançando o objetivo da sua aplicação. E, quando eu tive essa ideia, essa tal ideia que eu quero produzir, acabei me deparando com esse cara. E a palestra aqui vai ser assim, eu não vou... Existem vários providers de back-end as a service no mercado, mas o primeiro que eu tive contato e que, de fato, eu achei bem interessante foi o Pax. Ele, recentemente, acho que foi adquirido pelo Facebook. E, basicamente, o que ele é, é um back-end que você pode chamar diretamente do front-end. E esse front-end, eu digo, não é só web HTML. Você pode chamar ele de um Android, de um iOS, enfim. Ele é completamente agnóstico ao que você vai estar, de fato, entregando para o usuário. E, quando você pensa num front-end, num back-end, que você pode chamar diretamente do front-end, automaticamente você se depara com alguns termos ali. Então, o primeiro é o Cores, que provavelmente você já deve ter encontrado o problema de você fazer um request de um endereço para outro, e você vai tomar um erro, porque a maioria dos browsers vão falar que aquilo ali não é permitido. E, com o Pax, todos os requests, eles vêm com o header setado lá para você poder efetuar o request localmente, de um servidor para o outro, etc. Você não vai ter problema com esse tipo de coisa se você estiver desenvolvendo uma aplicação em JavaScript. E, para a gente, isso aqui é muito bom, porque no Angular, a gente tem uma facilidade muito grande de efetuar esses requests e tudo mais. Então, a gente não quer ficar caindo nesse problema de ter que subir um servidor, ter que ficar fazendo um proxy no back-end para poder redirecionar as requisições para o Parse a partir do mesmo endereço, etc. Não. Você pode subir pelo próprio Grund Server, que o Bruno acabou de falar, e efetuar um request direto ao Parse, você já vai ter a sua aplicação com o back-end rodando. Acho que, provavelmente, todo mundo deve ter ouvido falar de REST. Ele é um API REST. Os recursos que você vai criar no back-end, eles são completamente abstrados. Quem manda a informação para o server e quem vai determinar como que esse esquema vai ser criado no back-end vai ser o próprio front-end. Depois, mais para frente, eu vou mostrar que até o Parse, ele distribui para você uma interface onde você pode criar esse esquema no back-end, mas, de verdade, você não precisa. E JSON, que acho que praticamente todo iOS, Android, web, etc., conversa com esse protocolo. E, assim, uma coisa que simplifica, que talvez fale o que o Parse é, é que ele simplifica o armazenamento, a consulta e o acesso a dados. Ele vem com um monte de outras coisas a partir desse centro, mas, basicamente, o que ele faz é facilitar o armazenamento de informações no back-end. A gente pode imaginar o Parse, olhando ali embaixo, não sei se está nítido o suficiente, mas quem nunca começou a fazer uma aplicação e teve que começar a criar um admin? Para não ter que ficar entrando no MySQL toda hora, ou então em qualquer outra ferramenta e ficar fazendo insert para você testar. Ah, será que isso aqui está funcionando? Será que está aparecendo dado? Essa aqui é uma interface que o Parse já te dá de graça, onde você já pode gerenciar no canto esquerdo de vocês. Ali tem todas as entidades que estão criadas, você vai ter um data grid ali, você pode criar colunas novas, excluir registros, filtrar, etc. É bem prático. Se você está criando um problema, tipo, você não vai querer fazer um admin para aquele negócio nesse momento, entendeu? Então, talvez no segundo momento, você vê se estiver de fato funcionando, aí você vai para e cria um admin mais focado para a sua aplicação. E assim, se você entra no Parse, automaticamente você ganha esses caras. Login e senha. Quem não tem que fazer login e senha? Então, o Parse já te dá alguns endpoints lá prontos para você simplesmente bater, criar, logar, acessar, registrar usuário, fazer retrieve, password, coisa do tipo. Ele já vem com um hosting nele, ele vem com uma linha de comando que você instala e você pode fazer um deploy de uma aplicação web, assim, em dois minutos, bem tranquilo. Ele vem com push notifications, então se você estiver trabalhando com API em iOS e Android, você automaticamente pode jogar lá o certificado e mandar push notification a partir de alguma coisa que está acontecendo no front-end, no back-end, etc. Vem com analytics, você pode fazer tracking de quantas instalações tiveram da sua aplicação, enfim, alguns breakpoints no meio do projeto. E assim, eu não vou entrar tanto no foco desses dois caras, que é o Cloud Code e Cloud Modules, mas se você ainda assim quiser usar o Parse quando o seu aplicativo já estiver em produção, você pode subir... ele é um Node rodando na nuvem, é um Express também, então você vai ver que a API é exatamente igual. Para quem vende Ruby, é bem parecido com o Sinatra. E esses módulos do Cloud Modules, você quer mandar e-mail, quer fazer pagamento, você quer enviar SMS, isso tudo já está embutido dentro dele. Então, se você tiver que inserir algum desses recursos, é bem tranquilo. Além de... o gerenciamento de usuários está bem ligado com esses social plugins, onde você pode fazer a autenticação do cara no Facebook, guardar o token, e coisa do tipo. E isso aqui é o que você usa para você criar alguma coisa no Parse. Se você já tem lá um account criado, uma App Key e uma REST API Key, se você fizer esse request pela linha de comando, ele automaticamente, se não tiver criado uma entidade to-do, que está em verde ali, ele vai criar com essas duas colunas, title e domain. Se nos próximos requests você criar um dado novo ali, ele automaticamente vai criar aquela coluna, etc. Então, você vê que você tem uma flexibilidade muito grande durante o ambiente de desenvolvimento, assim, enquanto você estiver desenvolvendo. Essa é uma resposta. A partir do momento que você executa aquele request, ele te devolve alguns headers ali. Um deles é o location, onde você pode encontrar detalhes daquela entidade que você acabou de criar. E por padrão, a API do Parse te retorna quando que você criou e o object ID daquele cara. Assim, se você for pensar quanto tempo você demoraria para fazer algo parecido no back-end, você começa a ver os benefícios disso instantaneamente, assim. Eu não criei nenhuma linha de código no servidor, isso, a partir do momento que você cria lá uma aplicação, isso já está funcionando. E a gente vai ver daqui a pouco como isso se encaixa com o Angular. Aí, como eu disse, as entidades são criadas da quadra inquest. E, assim, o que realmente importa nesse ponto é que você vai ter muito mais tempo para pensar em coisas que realmente importam. se a usabilidade daquele cara está certa, se você tem que melhorar o acesso da informação e coisas do tipo. E deixa o back-end, por enquanto, do jeito que ele está. E aí, entra esse cara que o Bruno comentou. E, assim, por que você ainda não usa? Se você está criando alguma aplicação que usa dados, assim, cara, e você está trabalhando na web, de verdade, você tem que ir como algumas dessas pessoas aqui. Isso aqui foi um gráfico que eu gerei ontem. Ali é março de 2012. E você vê que essa busca, agora em novembro de 2013, ela deu um pulo. Eu, sinceramente, não acreditei muito nesse gráfico quando eu vi, mas... Enfim. É o Hugo que falou, então. E, assim, se você for usar o Angular, o que realmente faz a diferença nele? É que muito do meu background veio de flex. Então, assim, houve aquele, meu Deus, o flex morreu, e agora? E se você vai começar a usar um framework em JavaScript, e se você veio desse universo, data binding, junto com o template ali, você vai ver que em menos de, sei lá, um minuto, você já consegue trazer a informação do server e exibir ela na tela. Até o próprio exemplo que o Bruno mostrou aqui, né, que ele alterou lá, o negócio de atualizar em dois lugares diferentes, etc. Dependência em Jackson, isso é uma coisa que eu achei que nunca ia chegar em JavaScript, de verdade, assim. Tipo, quando eu comecei a trabalhar e eu vi, me deparei com esse termo, eu falei assim, nossa. E, enfim, isso está no Angular da forma que eles desenvolveram, mas facilita muito, principalmente durante o teste unitário, que você precisa trocar uma dependência, fazer mock de alguma coisa, traz uma facilidade enorme. Directives que, como a gente está falando de um framework que está sendo abraçado pelo Google, eles enxergam o que a web vai ser daqui a um tempo. Então, se você está pensando em componentização web, coisa do tipo, automaticamente você vai ouvir esse nó. Assim, não tem porque você não começar a fazer essas tecnologias webs emergirem se você não usar esse cara, entendeu? E teste, que ele já vem, ele nasceu a partir de teste, então é muito simples você desenvolver uma aplicação que é completamente testada, e até unit test, ou até end-to-end, se você precisar efetuar coisas em um ambiente mais realista. E a ideia é a seguinte, aqui eu dei uma introdução para vocês, mas falar é fácil, né? Vamos tentar mostrar um pouco de código para ver até onde a gente consegue... Porém, que a internet não é decepcionado. Eu coloquei uma aplicação no ar, no próprio Parse, nesse endereço, não sei se dá para enxergar aí, mas o que ela basicamente é, eu tive a ideia sensacional de fazer uma to-do-list, como se já não tivesse muitas na internet. E a diferença dela é que ela está completamente em cima do Parse. Deixa eu ver se eu posso... A minha aplicação, vou abrir ela aqui, ela é basicamente uma aplicação feita com Yolo, não tem muita diferença, né? Vocês vão perceber que é o mesmo, está meio ruim a resolução, mas... O setup é exatamente o mesmo, não tem... E assim, o que a gente vai começar a estudar aqui é como integrar, de fato, o Angular com o Parse. A primeira coisa que o Parse pede que eu faça em todo o request é enviar aquelas duas keys. No Angular tem N formas de você fazer a mesma coisa, a gente vai observar a forma que eu acabei optando para fazer esse cara. Aqui é a minha aplicação. A primeira coisa que a gente pode perceber é nesse primeiro bloco de código, a gente tem dois interceptors registrados aqui, um para converter o resultado do Parse e outro para fazer a autenticação. O primeiro cara que a gente vai observar aqui é o authentication. Então, como o Parse fala, a gente é obrigado a mandar essas keys em todo o request. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é que eu criei um interceptor de request, onde eu vejo a URL que o cara está tentando exibir ali, enviar... Tem um Parse no meio, a rejetos não é a melhor de todas, mas funciona. E o que eu faço é simplesmente adicionar no objeto config headers as duas keys. Assim, você pode se perguntar, meu Deus, mas você está colocando aqui direto no JavaScript, isso não é muito seguro, mas mais para frente eu vou explicar que não tem muito problema. E outra, vamos encarar isso como um protótipo, como uma aplicação que vai para a produção. Então, pode até ir, não vai ter problema, mas enfim. E assim, além disso, a gente tem uma espécie de session aqui que usa local storage, depois eu vou mostrar o aporte para vocês, mas o que eu faço também é... Existe um outro header especial que determina que aquele request está em cima de uma seção de usuário. Então, o que eu estou fazendo aqui é verificar se existe um usuário na seção, e se existir, eu passo ele aqui junto. E retorno essa config para frente para ele continuar o fluxo do request e não ter muitos problemas. Bom, e a gente vai perceber que fazendo isso, se eu faço um request qualquer aqui, aqui no meu DevTools, a gente vai perceber que ele enviou aqui tanto a Application ID quanto a REST API aqui. Ainda como não tem o usuário logado, ele não está enviando a session ainda. Então, digamos que eu venha aqui e coloque um usuário sem aválidos. Eu vou entrar dentro da minha interface, e é interessante perceber que o próximo request que saiu, ele já saiu lá com o session token associado. Então, assim, basicamente com esse trecho de código, você já trata todo tipo de autenticação que você tem que fazer lá no Parse. Você não vai precisar se preocupar mais em nenhum outro request, você tem que adicionar um header adicional, etc. Bom, minha tela, ela se resume... Vou sair aqui rapidinho. Se o usuário não tem uma conta, ele vai precisar se registrar. Então, como que isso é feito em cima do Parse? Eu tenho uma rota na minha application para a barra register, e eu tenho um controller que tem basicamente esse trecho de código. Eu faço um HTTP post para parse.com.br1, que é a versão da API que eu estou usando dele, barra users, passando o usuário que eu acabei de criar lá na minha interface. Esse user tem que ser composto por username e password, e você pode enviar outros campos junto com o registro, mas você é obrigado a enviar esses dois casos. Se foi executado com sucesso, eu mando o cara para sign-in. Se pegou algum erro lá, eu exibo o nome de usuário já utilizado, porque esse é o único erro que ele devolve quando você manda um request para esse endpoint. E com isso, a gente tem um... Vou tentar registrar o mesmo nome que eu estou usando aqui. O nome de usuário já utilizado. Caso contrário, se eu criar um usuário novo aqui, abc-abc, provavelmente eu já vou entrar na tela de autenticação, e logando aqui com abc-abc, eu já entro dentro da tela de to do, com o usuário aqui em cima. Muito bom. A tela de sign-in do usuário, isso é uma das coisas um pouco estranhas que o Parse fala, mas assim, vamos lá. Você tem que enviar um get para mesmo a URL, passando como parâmetro da URL o usuário. Usem HTTPS. Sempre, né? Então, o fato aqui é que quando você loga com esse cara, ele já retorna uma resposta para você que não é o usuário em si, mas é só a sessão do usuário. Então, o que eu estou fazendo ali, eu estou só setando na minha sessão local, no meu local storage, qual foi a resposta que o usuário enviou. E logo em seguida, eu chamo um barra-me lá no Parse, para ele me trazer de fato quem que é o usuário. E eu seto no Routescope ali, só para a gente poder ver isso aí na tela. E eu já mando o usuário para a Home. Caso aconteça algum erro, ele exibe ali só um erro igual a true, e na interface está definida a mensagem. Vou mostrar aqui para vocês. Então, tem um ng-show aqui, que se você põe true lá no sign-in, ele vai mostrar esse cara. Te dá até a oportunidade de você clicar no link para ir no registro. E o resto, por exemplo, como que eu crio o user lá. Tem um ng-model em cima de um campo de texto, etc. Esse cara vai ser o responsável por criar qual o usuário que eu vou enviar lá para o Parse. E a gente acaba entrando nessa tela de to-dos. E o funcionamento dessa tela é bem parecido com qualquer outro aplicativo de to-do. Eu clico para adicionar, ele já adiciona. Eu clico, ele tem um efeitozinho aqui. Você pode remover o cara, você pode criar outro, você pode editar. Você pode setar. Então, assim, a gente vai analisar agora como que essa tela foi feita em termos de código. Primeira coisa que a gente pode olhar aqui é como que eu faço uma query em uma entidade lá no Parse. A divisão que eu fiz aqui foi a seguinte. Para cada entidade que eu crio o Parse, eu tenho uma factory que é responsável por devolver aquele serviço. existe um pacote uma coisa que já vem com o Angular num JavaScript separado que chama Resource, que é bem parecido. Para quem usou o Backbone, ele é praticamente a mesma coisa que o Backbone faz, só que a gente está falando de uma coisa integrada com todo o ciclo de vida de uma aplicação no Angular. Fazendo dessa forma, você já ganha todas as facilidades que o Angular te dá, de fazer uma query, por exemplo, e associá-la automaticamente a uma variável no escopo. Você não precisa ficar escutando um listener para se deu sucesso, se falhou, e aí mostra uma... Não. Você põe direto, o Angular faz o resto. E fazendo dessa forma também, você ganha uma espécie de construtor de instância, porque toda vez que você cria um new to do aqui, na verdade você está falando de uma instância do Angular. Então, para quem já trabalhou com o Backbone, você ganha aquele save do Backbone, etc. Então, assim, imagina como isso fosse a mesma utilização de qualquer ActiveRecord da vida, sabe? Você está tratando de fato de um to do ali, no caso. E, assim, retornando esse objeto resource daqui, depois eu vou explicar por que tem esse id, igual a arroba hoje, que tem id, por que tem esse update method put. Mas eu quero fazer uma query onde eu quero trazer todos que foram criados na ordem inversa e por importância. Eu também posso fazer limit e skip para tratar a paginação. Aqui não veio ao caso, mas eu deixei aí para a fim explicativo. E fazendo isso, automaticamente ele já vai trazer a minha lista ordenada. Se eu criar um novo item aqui, ele vai trazer sempre na ordem decrescente. E, ok, a gente já resolveu um dos problemas de qualquer aplicação que é a lista com, sei lá, duas linhas de código. E, bom, vamos lá. Criar to do's, né? A gente está fazendo um sistema que está autenticado. Então, a gente não quer que outra pessoa veja as minhas tarefas e nem que as minhas tarefas sejam vistas por outras pessoas. Então, vocês vão ver que tem um trecho de código aqui específico que é o cara que é responsável por, de fato, inserir uma entidade no parse. E o que a gente faz basicamente é a gente dar um new to do aqui passando um new to do. Esse cara está vindo direto da Vue, é o fluxo normal de qualquer aplicação no Lula. Eu vou mostrar a Vue para vocês, ela está um pouco grande que eu não tive tempo de refatorar, mas, enfim. esse new to do é um cara criado por esse input, que basicamente é um input que vocês viram agora. E quando o cara clica no botão de submit desse form, esse form executa o método que está lá no meu controle. E aí eu crio um objeto especial aqui, chamado ACL, que esse cara nada mais é que o controle de acesso daquela entidade no parse. E o que eu falo é que o usuário que está logado, eu pego da minha sessão, minha sessão está sendo importada aqui em cima via injeção de dependência. Eu pego o usuário logado, pego o object ID dele e falo que para aquele usuário ele pode tanto escrever, tanto ler, quanto escrever aquela entidade. Então ele vai poder fazer qualquer coisa nela, deletar, editar, enfim. Claro, eu posso chegar, se a gente está tratando de uma aplicação onde todo mundo pode ver o que está sendo postado, eu posso mandar um asterisco aqui e, teoricamente, todo mundo vai poder ter acesso a esse mesmo cara. então uma query do caso, ele vai tratar aquela session ID como sendo daquele usuário e vai trazer só os caras que fazem sentido naquele usuário ver. Eu já, eu costumo criar aplicações onde eu já insiro o cara direto na view, então o cara não costuma ver aquele delay entre o request indo para o servidor e voltando. Então aqui eu já estou inserindo ele, automaticamente, quando eu insiro ele no array, ele já vai aparecer na lista e o save vai acontecer em background. Aqui vem, começa uma uma traquinagem para o Angular se entender com o parse. Toda vez que você dá um save no parse, ao invés de ele te retornar a entidade completa, ele te retorna te retorna somente o que foi modificado, uma data de modificação e o object ID. Então assim, o Angular do resource funciona da seguinte forma, se você dá um save em cima de uma entidade, o que voltar do servidor ele vai substituir os valores que estão lá. E aí você vai acabar perdendo o que está de fato aparecendo na interface. Então para resolver esse problema, não é a melhor forma, mas eu copio o objeto to do que eu estou enviando para o servidor e envio a cópia para quando voltar ele não substituir o que está aparecendo na interface que eu já adicionei aqui em cima. E aí o que eu faço para de fato pegar as informações atualizadas, eu estendo o objeto original com o que veio de resposta. só para pegar a data de modificação. Não é a melhor coisa. Então assim, isso está sendo colocado aqui, mas eu acho que depois vocês podem encapsular isso de uma forma melhor para evitar ou talvez não usar o resource e usar uma solução própria afim de produtividade e isso aqui até que resolve bem. O fato é esse meu controller, meu controller, ele trata somente adicionar e listar as minhas entidades dos to-dos aqui na minha interface. Para cada item de to-do eu tenho um controller separado que faz a tratativa da exclusão e edição desse cara. Então a gente pode observar aqui embaixo que para cada item da lista, vou fechar aqui para ficar mais simples de ver, eu tenho um ng-repeat aqui que vai listar todos os to-dos e tem um controller distanciado que vai fazer a tratativa do que vai. Isso aqui seria muito melhor se fosse uma diretiva só que... Não, não deu tempo. Enfim, a gente tem aqui um controller de to-do e esse cara tem dois métodos basicamente que é editar o to-do e remover o to-do. A gente vai ver aqui de novo o AngularCopy para evitar que aquele to-do seja substituído e a gente vê um método novo aqui que não está presente no resource do Angular. esse método ele foi criado aqui por um motivo específico. O objeto resource do Angular ele só envia post ele não sabe enviar put quando o cara já tem um id. Já tem um bug eu acho que aberto para eles lá então provavelmente isso seja corrigido. Mas você pode criar métodos auxiliares aqui então eu forcei que o método update ele é um método put e ele vai funcionar exatamente da mesma forma com a diferença que ele não vai enviar o verbo certo. E uma outra coisa interessante que eu estou fazendo aqui é o seguinte toda vez que eu clico num botão na tela de edição da lista eu já estou setando uma propriedade com um dólar na frente. Isso aqui para o Angular significa que é uma propriedade privada e a gente pode entender isso aqui como uma propriedade transiente. Sempre que o Angular envia um save para o servidor ele envia tudo que está lá exceto que tem esse cifrão na frente. Então se você quiser tratar uma propriedade simplesmente para mudar o estado da interface use da forma que eu com esse dólar na frente que você vai evitar de ficar enviando lixo para o servidor. Então assim eu seto essa flag quando o cara clica no botão editar então a gente vê que a interface muda para o fórum e essa flag ela é utilizada aqui embaixo no formulário de edição então eu só mostro o fórum quando ele está com o edit em true e escondo da mesma forma e aí eu crio aqui utilizo o próprio to do que veio no repeat para fazer popular os dados do formulário aqui. Legal e aí a diferença é que quando eu edito esse cara a única coisa que eu faço de diferente é falar que ele não está mais sendo editado então a interface volta para o estado anterior. remoção eu já eu tinha colocado um aloge aqui mas enfim tirei para poder apresentar ele já remove direto o usuário eu pego aqui qual que é o index do cara removo do array e essa simples operação aqui do resource já remove o usuário lá no back-end faz um delete certinho então a gente pode até ver aqui e aí vem uma parte interessante esse essa url aqui de baixo que tem um id aqui no final eu não sou eu que preencho quem preenche é o próprio angular com essa sintaxe aqui o que eu falo é toda url pode ter um parâmetro id no final e esse id tem que ser extraído a partir da propriedade de object id que está sendo enviado no objeto então ele já monta a url automaticamente para mim caso o object id não seja encontrado ele vai enviar até to do que é tratar casos de query etc e basicamente isso completa um crude básico em cima da da API do parse o que a gente tem que vou voltar para a apresentação aqui a gente pode resumir disso tudo interceptors a gente usa para poder enviar essas keys e tem um ponto interessante que eu esqueci de mostrar aliás vou até voltar aqui tem um outro interceptor que eu criei lá no começo que eu esqueci de mostrar que é a API do resource do angular ela espera que toda a query que você passa retorne um array já o parse envia isso encapado dentro de um objeto result então para resolver esse problema eu fiz a mesma estratégia da autenticação eu verifico se o config url tem parse na url se tem eu extraio o response o results da resposta e devolvo ele isso daí já cobre o caso de você tentar fazer uma query um objeto ressource lá e começar a tomar uns erros falando que ele não consegue converter o object e deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar aqui bom a session é basicamente um local storage linkado com o que vem de resposta eu dou um parse seto ele lá tudo mais sem segredo isso aqui é mais para você simular uma sessão em cima de uma aplicação single page então funciona tem alguns probleminhas que não vou entrar em detalhes aqui mas para esse tipo de aplicação funciona então voltando aqui a gente esses dois problemas foram resolvidos com os interceptors as factores então para cada factor que você for criar no parse é interessante você criar um arquivo separado para tratar todas as definições dela tudo que você passar em verde ali posso tentar mostrar depois se sobrar tempo na própria interface do parse ele vai criar uma coluna nova e aquele probleminha que eu disse para vocês o save ele não retorna objeto criado isso enfim não muito bom o put que eu expliquei para vocês também que a gente resolve simplesmente passando um método novo e a parte de acl que eu passei para vocês também que dependendo da aplicação que você pode criar o parse vem também com uma parte de papéis então se você não quiser criar esse tipo de coisa para todo mundo você pode associar todas as regras de um papel associar o usuário àquele papel e está tudo resolvido se você precisar mudar qualquer coisa nas permissões você muda diretamente no papel e aquilo é propagado é bem parecido com outros sistemas de acl então você pode ter herança de permissões etc é bem robusto e aí assim segurança disso você vai colocar sua aplicação em produção existe um checkbox dentro da administração do parse que fala assim agora qualquer request que você mandar não cria entidade mais lá chega eu já criei eu cheguei onde eu queria e não precisa mais ficar fazendo essa coisa bem automatizada e sempre usar o acl para você não evitar coisas tipo fazer bater query no car e trazer dados de outro etc e é assim o que eu pude explicar para vocês aqui até agora é usando o parse com a REST API mas eu aconselho vocês se vocês estiverem criando um aplicativo em Android tem um SDK específico para Android que já tem tudo isso pronto se for um aplicativo para iOS também e ele tem também uma JavaScript SDK que ela é muito parecida com o Backbone eu só não utilizei ela aqui na apresentação porque você tem que fazer algumas coisas para quando o scope atualiza atualiza a view coisa do tipo então tem toda aquela burocracia do Angular enfim mas existem projetos esses dois projetos que eu coloquei o link são tentativas de integrar a JavaScript SDK com o Angular a primeira em questão é muito boa ela está bem evoluída e essas pessoas do Brand ID criaram um site inteiro em cima do Parse e é bem legal o site por ser essa é uma aplicação que eu criei também o código está aberto dentro do meu GitHub depois eu vou passar o link ela é basicamente uma integração entre uma API de filmes do Rotten Tomatoes mais Express mais Parse mais Angular aqui existe uma diferença que eu não estou fazendo um request direto para o Parse ele passa pelo Node pelo Express para poder gravar algumas coisas de like dos filmes e perguntas eu sei se foi muito rápido mas basicamente isso Alô? opa acho que dessa vez funcionou bom primeiro eu queria falar que eu também vim do Flex do Flex também fiquei com medo quando ele morreu e quando eu vi o Angular com as diretivas eu achei que era o mesmo poder mas sem a desvantagem do Flash então acho que deu para voltar para o JavaScript numa boa mas eu queria perguntar se você duas perguntas se você já usou o Parse então em produção e quais foram as limitações se você encontrou quais foram tá ele é grátis para a maioria dos projetos que você for começar a desenvolver ele tem um certo limite como acho que qualquer provider a gente até pode tentar entrar aqui acho que por padrão ele aceita acho que perto de um milhão de requests por mês isso zera na medida que você que vira o mês né e cara a única aplicação que eu fiz em produção de fato foi essa que eu acabei de exibir pretendo fazer outras porque a produtividade é bem grande foram raras as vezes que eu tive que escrever uma linha de código mas quando você precisa escrever o Parse te dá uma linha de comando lá que você pode criar códigos parecidos com esse daqui deixa eu ver se eu consigo bom, tá mas eu vou mostrar um texto de código ele tem um módulo que se chama Cloud Code então se você precisar ainda assim começar a estender sua aplicação no back-end você tem total capacidade de criar endpoints novos e coisa do tipo e eu acho que o caso aqui eu fiz todas eu tenho três aplicações rodando lá mas é coisa tudo de teste mas eu acho que você tem até um milhão de requests por mês pra qualquer coisa pequena isso atende sem problema nenhum e de fato se você estiver recebendo mais do que isso daqui de requests por mês cara já é hora de talvez partir pra um negócio mais com a sua cara assim com uma arquitetura que você tem mais controle o fato é que aqui você não tem trabalho nenhum tá tudo escalado se você precisa de schedule e job tem lá se você precisa de enviar um e-mail tem lá o módulo enfim é tudo bem plugado sabe isso foi uma das coisas que facilitou bastante assim na escolha não tem todas as facilidades de integração com o Google que nem a gente vê no back-end mobile starter mas pra projetos que não dependem dessa integração funciona bem mais perguntas? boa tarde boa tarde existe alguma variação que eu possa usar isso fora do parça ou seja eu mudelei a aplicação está boa eu preciso levar para a minha infraestrutura certo eu não testei isso não sei direito de fato como funciona mas a gente vai entrar aqui no data browser dessa aplicação que eu estava mostrando para vocês tem um cara aqui embaixo se eu não me engano ah não é import esquece eu achei que tivesse um export aqui mas exportar isso daqui não cara eu não sei te responder se tem alguma forma de exportar os dados daqui provavelmente você vai ter que fazer uma rotina sua usando talvez a infraestrutura dele de código lá na nuvem etc exportar esses dados para algum outro lugar mas nem tanto pelos dados mas pelo modelo pelo modelo então eu acho como isso daqui é esquema se você criar conseguir criar essa mesma base aqui de dados no MongoDB da vida mas você como você já foi tentativa e erro até chegar no modelo que você acha que é essencial daí pra frente eu acho que é mais tranquilo porque você já passou por todos os problemas etc você já conseguiu chegar assim eu sei que eu vou precisar dessa coluna dessa entidade pra fazer essa junção o parcer foi uma coisa que eu não consegui mostrar mas ele tem relacionamento entre esses caras então de verdade eu não sei não cheguei nesse ponto ainda com ele não cheguei na necessidade de ter que exportar pra uma arquitetura fora sabe mas só uma coisa tem um projeto open source que é igualzinho o parcer chama deploy se você conseguir acessar deploy de é igualzinho o parcer é em node com ono isso ele é a mesma estrutura do parcer só que você faz o load do código e roda no seu servidor bom então temos até um assim eu sou um programador front-end então assim faço minhas minhas investidas no back-end às vezes só que enfim a gente precisa de alguma coisa pra otimizar o trabalho eu acho que todas essas alternativas que que caem no no back-end as a service pra gente funcionam provavelmente deve ter alguma coisa no parcer eu acho que eles devem ter pensado esse tipo de coisa mas sinceramente eu não sei te indicar onde é acho que é obrigado mais alguém? bom pra finalizar os slides e esse aplicativo eles estão disponíveis nesse link pra quem quiser baixar estudar enfim pode enviar críticas também esses daqui são os meus contatos caso vocês querem tirar mais alguma dúvida e ah desculpa pronto e é isso gente obrigado aplausos Obrigada.